E Goiânia é conhecida por ser uma cidade bem arborizada e para preservar e cuidar das nossas áreas verdes de forma sustentável, a Prefeitura está buscando parceiros. É isso mesmo, Wesley? Boa tarde. É isso, Alex. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o TJ Goiás. Goiânia é conhecida por muita gente como Cidade Verde e está ganhando mais dois programas do Poder Público para fazer jus a essa fama. E para falar um pouquinho mais sobre esses programas, eu vou conversar aqui agora com a Flaviana Esteves, que é diretora de gestão ambiental da AMA. Flaviana, boa tarde. Eu queria saber um pouquinho sobre a proposta desses programas. Boa tarde. Hoje nós lançamos dois programas que vão modernizar e melhorar a gestão ambiental do nosso município de Goiânia. O primeiro é o programa Amigo Verde, que estabelece parcerias entre o Poder Público Municipal e pessoas físicas, entidades sociais e também empresas privadas, para que eles possam adotar os parques de Goiânia. Essa adoção é de forma voluntária, onde eles podem oferecer projetos de melhorias, reformas, conservação, e também propor novas propostas para que a comunidade, de forma geral, possa usufruir melhor desses espaços públicos, que hoje é referência, cartão postal da nossa cidade. E o outro programa é o programa de selo sustentável. Alguns falam selo verde, selo ambiental. Então, o nosso município de Goiânia, a partir de agora, possui um selo, onde nós disponibilizamos ali no portal do contribuinte. Você acessa lá o portal do contribuinte, se inscreve, aquelas empresas que têm alguns projetos, ações na área de sustentabilidade. Esses projetos serão avaliados pela agência e será pontuado. Nós temos hoje disponível quatro selos, selo ouro, selo prata, selo bronze e selo de boas práticas, de 40 a 10 pontos. Agora, Flaviana, qual a contrapartida que quem adotar esses parques vai receber? A contrapartida será, primeiramente, publicidade nos próprios locais ali onde as pessoas adotarem, publicidade que a empresa vai poder utilizar, onde ela é uma parceira do município. Isso nós sabemos que agrega valor para aquela empresa. Os consumidores estão cada vez mais exigentes e consumindo de empresas, produtos, serviços, de empresas que têm ações sociais. Então, a primeira contrapartida é publicidade no local, o decreto regulamentador está sendo publicado nos próximos dias com todos esses detalhamentos e a empresa poderá utilizar também como marketing para a empresa, que ela é um parceiro do município. A questão do selo também, né? A questão do selo também. O selo, além dele agregar valor ali para a marca, é uma forma da prefeitura reconhecer e valorizar aquelas empresas que têm tido essas ações em preservação do meio ambiente. É uma parceira da agência. E o principal, elas vão ganhar celeridade no processo de renovação da licença ambiental ou na aquisição da licença ambiental lá dentro do órgão. Tá certo. A gente agradece a sua participação, então, aqui no TJ Goiás. É isso, né, Alex? Uma boa sacada do poder público para preservar aí os parques que a gente tem na cidade de Goiânia, que é tão linda, né? É verdade, Wesley. Por falar em linda, apareceram aí umas imagens nos nossos parques. Muito bonitas essas imagens. Wesley, obrigado aí pela sua participação. E a Flaviana, obrigado por atender a nossa solicitação, viu?